Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar uma ferramenta que pode ser considerada um verdadeiro canivete suíço para quem quer editar imagens. Com ela você vai poder, por exemplo, apagar o fundo, apagar o objeto de uma imagem e muito mais. Mas antes de mostrar para vocês como tudo isso funciona, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E já vai deixando aquele seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês essa outra ferramenta aqui de inteligência artificial chamada Pixel Cut. E o que você pode fazer aqui dentro? Você pode remover o fundo, você pode apagar objetos numa foto, pode fazer o upscale de uma imagem, pode recolorir uma imagem e muito mais. Então antes de mais nada você vai clicar aqui em Sign Up para poder fazer a inscrição aqui dentro da plataforma. Você pode fazer isso com o seu e-mail do Google mesmo. Eu já fiz aqui a minha inscrição, vou clicar em Login. Pronto, a partir daí você já pode começar a editar suas fotos. Então vamos começar por remover o fundo. Eu vou colocar aqui em Background Remover. Olha só, clicando aqui você pode fazer o upload da sua foto. Olha só, tenho essa foto aqui que eu escolhi. Automaticamente a ferramenta vai remover o fundo para mim. Aí você pode escolher aqui o fundo que você quer colocar. Olha só, pode escolher qualquer um desses daqui. Ou deixar transparente. Se você quiser, você pode aumentar ou diminuir a sombra aqui para deixar a sua imagem com uma qualidade melhor. Olha só, aí você escolhe como você quer fazer. Fundo removido, é só clicar aqui em Download. Ele vai abrir aqui para você salvar a sua imagem. Vamos ver como é que ficou. E pronto, já tenho aqui a minha imagem com o fundo recortado. A próxima ferramenta agora é essa daqui, Magic Eraser. Mais uma vez, você pode fazer o upload da sua foto. Eu vou escolher uma que já está aqui. Então vamos supor que eu não queira que esse óculos aqui apareça na minha foto. Então antes de começar, eu vou diminuir aqui o tamanho do pincel. E vou pintar apenas o óculos aqui que eu não quero que apareça na minha imagem. Pronto, terminei aqui de pintar. Vou clicar aqui em Apply Magic Eraser. E pronto, a inteligência artificial apagou o óculos aqui da minha fotografia. Então, se você tiver aí uma foto e que você não queira que algo apareça nessa foto, você também pode utilizar aqui o Pixel Cut para eliminar qualquer objeto ou pessoa que você não queira que apareça na sua foto. Mais uma opção aqui, o Upscaler. Então clicando aqui nesse botão, você vai fazer o upload da sua foto. Pronto, eu tenho essa foto aqui. Vamos dar o zoom para ver como é que ela está. Está vendo? Ela tem bastante pixel aqui, principalmente nos olhos. Agora eu vou fazer o Upscale aqui escolhendo a opção de 4x. Você tem aqui 2x ou 4x. Eu vou selecionar 4x. Vamos ver como é que ficou. Vou dar o zoom novamente. Olha só como melhorou principalmente aqui a região dos olhos. Então você pode utilizar a ferramenta aqui para fazer o Upscale daquela imagem antiga que você tem aí na sua casa, que está meio pixelada. Então você pode utilizar aqui o Pixel Cut para melhorar a qualidade dessa sua foto. Se o resultado estiver ok, é só clicar aqui em download e baixar a imagem para o seu computador. Vamos ver como é que ficou. Pronto, já tenho aqui a minha foto com uma qualidade muito melhor. Outra coisa que você pode fazer é recolorir partes de uma foto aqui dentro do Pixel Cut. Vou selecionar aqui a ferramenta. Mais uma vez, vou clicar aqui nesse botão para selecionar a minha foto. Pronto, já tenho aqui a minha imagem. Ele vai utilizar aqui a inteligência artificial para reconhecer a foto. Aí aqui você pode escolher qual parte você quer modificar aqui da sua fotografia. No caso aqui, eu selecionei as calças. Aí se eu clicar aqui nessas cores, olha só, automaticamente eu vou modificando aqui apenas a cor da calça. Olha que bacana. E clicando aqui nesse botão, você pode fazer alguns ajustes, né? Olha só que interessante. Então você pode aumentar ou diminuir aí para deixar de acordo com a sua necessidade. Então é uma ferramenta muito útil, né? Porque você pode utilizar simplesmente para modificar a cor de qualquer uma das partes da sua fotografia. Além disso, você também pode utilizar aqui o Pixel Cut para fazer uma foto de perfil. Olha só, clicando aqui, você vai selecionar a sua foto. Pronto, escolhida a sua foto. Aí você pode modificar aqui o fundo para transformar essa foto e deixar ela numa imagem de perfil muito bacana. Olha só que interessante. Você tem várias opções aqui, vários estilos que você pode utilizar para deixar a sua foto de perfil na rede social muito legal. E aí, gostaram dessa ferramenta? Conseguiram usar direitinho? Contem para mim como é que foi essa experiência aqui embaixo nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então aproveita esse tempinho agora para escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!